É relaxamento caseiro que você quer, relaxar seus cachos, ficar mais bonito, mais definido. Então é aqui mesmo que você vai encontrar, meu amor. Seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá que eu vou te explicar tudinho. E aí, cambada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, meu povo. Sejam muito bem-vindos. Tô muito feliz hoje porque a gente conseguiu bater nossa meta de mil inscritos aqui nesse canal. Nossa cambada tá cada dia mais crescendo, tá bom? Se tu é novo aqui ou nova, seja muito bem-vindo. Já chega pra nossa cambada aqui, tá bom? E hoje, como vocês viram aí, né? Vou estar explicando pra vocês, falando, ensinando essa receitinha aqui, né, gente? Essa receita, eu conheci ela logo quando eu terminei minha transição capilar, né? Eu gostava muito de pesquisar receitinhas e fazer, eu sempre gostei muito disso. E hoje eu fiquei pensando aqui, né? Por que não trazer essa receita maravilhosa pra minha cambada linda? Que elas sempre gostam de receitas caseiras, né? Que eu também amo, eu sei que vocês gostam. Então, já clica em gostei, comenta aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Com tuas amigas, no grupo da família, em todo quanto é lugar aí. E vamos embora pro vídeo. Pronto, cambada, vamos estar precisando aí dos nossos ingredientes principais, que é o leite de coco, tá bom? Que ele é ótimo pra nutrir nossos cabelos, ele nutre, ele define bastante, tá bom? Deixando o aspecto aí de relaxante o nosso cabelo. Vou usar também o vinagre de maçã, você pode estar substituindo pelo limão, tá bom? Que também tem o mesmo efeito aí, pra tá normalizando o pH do nosso cabelo aí, tá certo? E vou estar usando também o óleo de coco, você pode estar usando qualquer tipo de óleo, como eu já falei aqui. E a máscara, eu vou estar usando essa da Divino Potão. Vou estar colocando aí algumas colheres. O tanto que eu acho que vai dar pro meu cabelo, mas eu vou colocar mais os ingredientes principais, tá bom? A máscara é o que eu menos vou colocar aí. Ok, gente, meu cabelo já está lavado. Lembra daquele shampoo que eu ensinei aqui? De hibisco e anis estrelado, então eu tô usando ele, tá? Ele já tá aqui assim. Amo o cheiro de anis estrelado, me lembra muito a erva doce, tá? Eu gosto muito de usar ele e também usei o pré-pull, tá bom? Que eu ensinei aqui. Vou deixar por aqui, por cima, vou deixar na descrição do vídeo. E no final desse vídeo também vai estar lá os dois vídeos. Só apertar e você já vai aparecer lá, tá bom? Então, meu cabelo já tá lavado, né? Direitinho, somente com shampoo e pré-pull. E aí a gente já vai passar essa receitinha no nosso cabelo, tá bom? Vou partir o cabelo aqui. O cabelo tá assim, né? Partir o cabelo aqui e volto. Prontinho, gente. Já parti o cabelo e olha. Ela fica bem líquida mesmo, tá certo? E ele deixa o cabelo bem... Como se estivesse, sei lá, áspero. Mas ao mesmo tempo ele vai desmaiando, olha só isso. Tá? É como se estivesse passando uma agunha mesmo no cabelo. Tá, gente? Quando eu conheci essa receita, essa receita ela era... Com limão, né? No lugar do vinagre de maçã era um limão. Só que eu não tenho limão aqui no momento. Eu falei, ah, o vinagre de maçã também serve, né? Porque ele serve... É algo que tem... Que serve pra fechar as cutículas também, né? Do nosso cabelo. Tem a mesma... Basicamente a mesma função aí do limão na receita, tá bom? Esse leite de coco, gente, eles têm uns pedacinhos de coco, tá vendo? Tô com medo de ficar no cabelo. Mas vamos lá. E aí é o momento que eu desembaraço, né? Naquela paciência. Olha, gente. Tá ficando assim. Os cachinhos bem definidos. Eu vou passar no cabelo todo e volto aqui pra vocês verem como ficou nele todo, tá certo? Prontinho, acabado. O cabelo ficou assim, tá bom? Já passei nele todo. Ele fica assim meio pingando mesmo. E fica muito definido, olha. Muito definido mesmo. Ele não fica com a facilidade de deslizar no cabelo não, tá? Aquela facilidade que tem nas nutrições normais. Não fica. Por causa do vinagre de maçã. Eu acredito que seja. Mas, você percebe que ele fica bem alinhadinho mesmo, tá bom? E agora, depois de passar todo o cabelo, eu vou prender, né? Prender ele. Vou colocar na touca. Nossa touca chique de Paris. E vou esperar meia hora. E aí vou enxaguar e volto aqui pra vocês verem, tá bom? E eu vou amarrar, né, gente? Amar aqui embaixo mesmo, fazer o coque. Aqui. Coloca na touca de Paris. Já tô rio aí, fô. E agora é só aguardar os minutinhos. Pode ser de 15 a meia hora, tá bom? Vou guardar aqui, vou lavar e volto pra vocês verem o resultado. Fica aí, não sai não, tá? Pronto, gente. Já enxaguei o cabelo, tá bom? Enxaguei com o que tava. E aí passei também o condicionador, tá certo? E aí eu fui passando a escova pra tirar, que às vezes ficou um pouquinho de bagaço de coco no cabelo, né? Que esse creme de leite tem uns bagacinho de coco, eu não tinha visto. Mas aí, quando vocês forem comprar, vocês verem lá direitinho, tá bom? Ou então vocês peneiram antes de usar. E aí o cabelo ficou assim, gente. E ainda nem coloquei na toalha pra vocês verem realmente o resultado. Olha só esses cachinhos. Ele fica bem neve. A textura fica muito diferente, gente. Uma textura muito macia, muito... Ah, muito boa de pegar. A gente sente realmente que o cabelo hidratou, que o cabelo tá nutrido, tá certo? E aí, como a gente sabe, toda receita caseira não vai resolver de um dia pra noite, né? Ainda mais relaxamento caseiro. Você tem que tá fazendo sempre, né? Aí você faz uma vez por semana aí, tá ótimo. Pra você ter um resultado melhor, tá certo? De acordo com os dias. Teste também com limão pra vocês verem, tá bom? Se tem diferença, se não tem. Certo, meu amor? Já se inscreveu, já deixou teu like aqui. Se tu não é inscrito, já se inscreve, já deixa teu gostei, tá bom? Porque eu sei que aqui tem gente que assiste e não se inscreve, que é isso. Comenta aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Quais vídeos vocês querem que eu traga aqui pro canal, tá bom? Que aí eu vou ver com minhas ideias e aí eu posso estar trazendo pra vocês aqui. Tá bom, gente? O vídeo de hoje foi esse. Um beijo no coração. Compartilha esse vídeo aí, tá bom? Se inscreve se tu não é inscrito. Amanhã eu tô aqui de novo com vídeo novo. Tchau!